O passado de um amigo eu fiquei conhecedor Nesta moda que eu canto vou demonstrar seu valor É um homem inteligente, honesto e trabalhador Nasceu em um berço milho, é filho de um labrador Hoje é um forte pecuarista e também agricultor Este homem de fartura, pra chegar nestas farturas Derramou muitos osor O panico é um homem que não liga pra dinheiro Quando entra nunca tira numa rota de joleiro José Soares de Sousa, esse é o nome verdadeiro Nascido em Iturama, no Triângulo Mineiro Na região de São Francisco, é um forte fazendeiro A fazenda Lajeado, é o paraíso encantado O meu amigo panico é um homem sem defeito Não gosta de nada errado, só gosta do que é direito A menina mais bonita se apaixona com seu jeito Por ele ser carinhoso, sem orgulho e preconceito Quem falar mais do panico é porque sente desfeito Pra falar mesmo a verdade Ele tem grande amizade É um homem ter respeito Esta vida é uma escada que todos devem saber É difícil pra subir, mas é fácil pra descer O panico é um exemplo para todos aprender Tem um coração de ouro, amigo, pão pra valer Ele é o pai da pobreza, todo mundo pode crer Finaliza, eu explico Que o amigo aeropanico vai demorar pra nascer E aí E aí E aí E aí E aí